Para democratizar o acesso à internet, o MEC está ampliando o programa Educação Conectada para mais 24.500 instituições de ensino nas cidades. No total, serão investidos em tecnologia 115 milhões de reais. A repórter Vanessa Leda acompanha outros assuntos que são destaque na área da educação. Oi Vanessa, bom dia para você. Bom dia Renata, bom dia a todos. Já que você falou aí em democratização, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é um exemplo aí de ferramenta de acesso ao ensino superior para todos, não é mesmo? Nesse primeiro dia, foi o primeiro dia do exame, mais de 4 milhões de estudantes fizeram a prova. Foi a mais baixa abstenção da história. Apenas 23% dos inscritos faltaram. Vamos ver como é que vai ser no próximo domingo, dia 10. E a partir do ano que vem, o Enem vai... Não vão ser todas as provas que serão impressas. A partir do ano que vem, vai começar um processo gradual em caráter de teste para uma digitalização do Exame Nacional do Ensino Médio. Renata, outra meta do Ministério da Educação é ampliar o número de escolas cívico-militares. Atualmente, 15 estados mais o Distrito Federal adotaram esse modelo de escola e a intenção é incentivar a instalação de pelo menos mais 200 escolas nesse formato até 2023. O MEC também quer aumentar em 80% o número de matrículas em cursos de educação profissional. A previsão é de formar pelo menos mais 40 mil profissionais, professores em áreas tecnológicas, no programa Novos Caminhos. Renata, é com você. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Renata, é com você.